Meus amigos, são 8h35, 20h35, sexta-feira dia 3, depois desse dia convido pela manhã de Estado de Embaixado, agora, final da tarde, eu estou aqui na etapa de Grajaú, e agora eu estou na cidade de Grajaú, na Câmara de Vereadores. E recebeu o título de cidadão aqui de Grajaú, fico bastante feliz de estar sendo prestigiado ao prefeito, com diversas lideranças políticas da região, os vereadores, e que já eu quero aqui agradecer. E daqui a pouquinho vamos encerrar a nossa agenda com a reunião com os empresários daqui da região. Amanhã estaremos em Presidente Dutra, no nosso encontro do Maranhão mais feliz.